Voltando um pouquinho para a questão do acidente, mas você já indo para o esporte de musculação. Mas um pouquinho antes, qual era a sua mentalidade, o seu sentimento ali? Você ficou bem abatida assim? Ou você teve muitas das vezes até o apoio da família que nem te deixou? Vamos, vamos que você não pode ficar parado. O médico falou que ajudou muito a minha recuperação, foi a minha mente. Eu não pensar o que eu não poderia fazer. E sim, é o que eu poderia fazer. Isso fez toda a diferença. Inclusive, ele falou para mim que se ele soubesse que eu iria ficar com a perna, eles teriam filmado e tirado foto de antes. Porque eles não tinham noção que eu iria sair dali do hospital com a perna, devido a ser com elas que ficou. Inclusive, quando eu fui embora, que eles me liberaram, eu tinha pegado a dor de infecção, põe isso dioplicamente, olor. E estava tudo aberto. Eu fiquei seis meses de cama em casa, minha irmã fazendo curativo, treino aqui em casa, fazer curativo, abrir as feridas por causa dos enxertos que eu tinha feito. Então, eles falaram que não tinha, só que assim, eu nunca imaginei que eu não iria jogar bola. Então, isso nem se passou. Parecia que tinha sido uma queda de bate, que eu tinha caído. Eu falei, daqui a pouco eu estou bom, estou jogando, estou correndo novamente. Nunca passou na minha cabeça assim, a gravidade do que tinha acontecido. E sim, assim, logo, logo eu estou bom, pensando positivo, eu vou fazer alguma coisa. E até então, assim, eu não me limito a fazer nada. As pessoas, às vezes, me limitam, entendeu? Mas eu não. Eu já andei de kart com o fixador na perna. Inclusão que eu fiz um termo de gestação brazo. Eu falei, eu tiro toda a história de vocês, eu assino e tal. Eu já participei de trilha, já participei de outras coisas, tipo assintada de esporte mesmo. Já andei de bike. O pessoal falou, mas você não anda de bike? Já andei de bike, já até... Eu andando de bike lá na ilha, porque lá tem uma ciclofaixa que ela vai até a vila, né? E depois dá para você continuar. E estava vindo um rapaz, um jovem, me acompanhando. E aí ficou me acompanhando, me acompanhando. Quando eu parei da vila, ele parou também. Ele falou assim, você vai até onde? Filho, eu vou até o Jabaquara. Ele falou, eu vou para você, eu estou vendo o seu jeito de andar assim, uma superação e tal. Me motivou, vamos começar a andar de bike. Eu comecei a andar com ele todo dia. E ele também estava um pouquinho acima do peso. E ele começou a todo dia andar comigo, fazer, praticar. Agora hoje ele também está fazendo musculação também. E às vezes ele me pede uma ajuda no treino, no que fazer em uma dieta. Eu passo para ele também. Então a intenção é essa, mostrar para as pessoas que assim, você não pode se limitar a nada. Independente se alguém falar que você não pode, se você achar que você pode, você tem que ir para cima, acreditar e fazer. E a gente consegue.